Epa, pô, aí a senhora vai querer aqui, né? É, isso mesmo. A senhora não se preocupe que eu faço coisa que a senhora quiser, viu? Pois é, tem que fazer mesmo, do meu agrado. Porque se não for, derruba e faz novo. E aqui tá a planta que o engenheiro fez, ó. Quem fez isso aqui? O engenheiro. Olha aí, viu? Já vou. Olha aí direitinho, presta atenção. Mas não precisa dar uma planta, não. Precisa, pra fazer bem feito, pra não ter erro. Tá bom. Viu? E o engenheiro que fez. Tá bom. Faça direitinho, viu? Já vou. Agora, mô, eu não sei nem ler planta de engenheiro, eu vou rasgar isso. O que eu faço é na minha base. Aqui ela me deu a base. Aqui o engenheiro que... O engenheiro não sabe nada, não. Sabe, mas é no carro que eu sei mais do que ele. E agora? A porta vai ser aonde? Eu rasguei o papel. Opa, e aí, Pedro? Opa, engenheiro, tudo bom? Tudo bom, meu patrão? A patrão entregou uma planta pra você? Uma planta? Não. Uma planta. A planta dela, o projeto aqui da casa. Entregou de jeitinho, não. Tô até aqui esperando esse papel. Ela não vi nem ela hoje. Vi, não. O que é que houve com a patroa que ela não veio hoje aqui? Pois, rapaz, rapaz, tem detalhes importantes da casa dela, viu? Mas aqui é o seguinte. Não vai pra arrancar o capim? Até lá tu traz outra. Tu não tem um ancharco lá, não? Rapaz, eu vou perguntar a ela. Não, não precisa perguntar a ela, não. Tu só traz lá o papel, lá. Pronto, eu vou ver se ela chega no computador e traga de volta pra você. Pois tá bom, traga, traga. Não precisa perguntar a ela, não, viu? Pois tá bom. Vai lá. Pois tá, não. Até mais. Eita, rapaz. E agora? Se ele perguntar a ela, eu vou perder o serviço que eu rasguei a planta do engenheiro. Isso é o que dá um pedreiro. Eu sei que eu nem eu, não saber nem, nem estudo eu tenho, querer saber mais que é o homem daquele que passa mais de seis anos estudando. Um homem ali é um profissional, rapaz. Agora eu sou o mela cuia. Rasguei a planta do homem. E agora, rapaz, eu sei lá como é que faz nada sem planta, rapaz. Vamos ver se eu vejo ele. Onde tem o almoço? Eu dou o almoço. Onde tem o almoço? Onde tem o almoço? Onde tem o almoço? Não, ele tá entregando só o almoço. Onde tem o almoço? Onde tem o almoço? Quem é esse homem aí, patrô? É meu esposo. Cadê o almoço para o almoço? Onde tem o almoço para o almoço? Onde tem o almoço para o almoço dele? Seu marido dá até comigo. Quem é que traça aqui come, viu? Divida o almoço dele. Ave Maria, menina. Ele trabalha no pagamento do chá, Vera. Olha aí, o caso começa dela aí, meu marido. Não, eu quero dar uma legóção. Eu vou dar um almoço de chá, coisa. Eu vou dar um almoço de mela cuia. Pois come. É bom não ter. O quê? Toma, onde comer? Não, devida com ele. Se não tem o meu ajudante, eu não quero também. Pois, pega o de comer dele. Não, quer não, quer não, só doar. Desarro, olha aí demais. Que desarro é, mas que... Se não tem o meu ajudante, não tem pra mim. Porque meu ajudante é importante, igual eu na obra. Eu sou demitido agora, não sou. Demitido não, porque quem pegou as contas foi eu. Como é que você compra de comer só para mim e para o ajudante não? Aí tu acha que vai ficar na despesa? E cadê o valor do meu ajudante? A gente está precisando de comer, ainda tem que fazer o dedo. Juta as ferramentas aí que eu vou juntar as minhas aqui. Nós vamos ficar em casa. 15 dias do serviço eu quero receber. Bota esse marmão de seu marido para fazer o serviço. Eu também. Viu o tamanho do homem? Bota esse marmão de dois para comer. Deixa ele vir. Vem. Oi, pedreiro. Oi. Me diz uma coisa. Sim, eu queria saber porque a senhora também está olhando para o meu serviço e balançando a cabeça. Porque só a tarde que está boa, porque essas paredes aqui não estão não. Ô gente patroa, e o que é que tem a ver? Sem amarração, meu filho. Com um monte de cimento aqui. Ó, essa parede aqui, quando eu botar a cor da porta vai segurar essa daqui, não deixa cair não. É, pedreiro. Oi, patroa. E o povo, meu filho, só estão comentando e rindo, viu? E até fotografando todas as paredes, viu? É com inveja, patroa. Eu vi as fotos lá na feira. Já estão postando minhas fotos. Já estão postando minhas fotos. Na feira que a mulher chegou a me amostrar. É, ajudante. Falta mais uma massinha lá. Sem contar que eu tive até vergonha de dizer. Tu tirou a escora da parede que a massa tá mola, ajudante. E que já serviu a parede com escora? Porque a massa tá mole, homem. Fazendo vergonha da frente, patroa. Só foi essa que caiu, viu? Por isso, meu filho, que os fotos estavam me amostrando as cagadas que tu faz. E eu fiquei com tanta vergonha que eu disse que nem te conhecia. Mas essa daqui foi a ajudante que fez. Não, meu filho, foi você, viu? Foi tu ajudante. Eu não quero saber de nada, Fred. Foi ajudante. Você podia fazer um curso de aprendizagem, Fred. Patrônio, você é profissional. E ajudante, patrocuada, né? E olha só, vem na obra aqui e olha pra nós. Será? É, sei. Nós vamos cuidar de você.